Olá, tudo bem com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas e voltando a falar sobre espíritos obsessores. Vamos falar agora um pouquinho de outro tipo de espírito obsessor que são os espíritos obsessores que são chamados, apelidados de espíritos autônomos. O que são? A gente já falou um pouquinho dos espíritos escravos que são escravizados por outras pessoas encarnadas, que têm força espiritual para conseguirem fazer isso. Só que esses outros espíritos que eu quero falar hoje são os espíritos autônomos, ou seja, são pessoas que morreram, mas elas eram muito ligadas aos prazeres materiais, aos prazeres da vida, aos prazeres mundanos. São pessoas que amavam sexo, são pessoas que amavam uma vida sexual até às vezes intensa demais, promíscua demais, ou que curtiam drogas, ou que bebiam demais, ou que comiam demais. Pessoas assim que o alimento não era uma maneira de sobreviver, de viver, mas era assim, comiam por gula mesmo, ou seja, eram ligadas aos prazeres da vida, mas de uma maneira muito sem regras, muito desregrada. Então, essas pessoas, quando elas morrem, elas não querem ir para o outro lado, tipo, eu perder essa festa aqui, esse pack de diversões aqui embaixo, eu não vou perder não. Então, eles ficam, não vou, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Então, eles ficam aonde? Estacionados. Eles ficam estacionados em bordéis, em casas aí de prostituição, eles ficam em botecos, em pontos de drogas, né, de vendas de drogas. Pra quê? Porque eles precisam disso pra se alimentar. Eles não estão atrás de ninguém em específico, eles estão atrás do alimento deles. Então, eles vão, eles vão se alimentar, vão fumar o seu cigarro, vão fumar a sua droga, vão pegar a energia sexual, os fluidos sexuais que vocês trocarem enquanto estiverem se relacionando sexualmente com alguém. Ou seja, eles estão ali pra isso. E, só que eles precisam tanto disso que eles acabam virando escravos dos próprios desejos. Então, aí que tá, daí que vem aquelas pessoas que, olha, se você fizer isso, eu te dou mais isso. Daí, eles acabam fazendo coisas até ruins, né, e se tornam, ao viajar, autônomos escravos. Ou seja, eles acabam se escravizando pra conseguir o que eles querem mais rápido. Então, tem que tomar muito cuidado com o ambiente que a gente frequenta, porque tem ambientes que você vai, que tem muito espírito obsessor concentrado. Porque, justamente, é o alimento deles, é o que eles gostam, é o que eles precisam pra se alimentar. Então, toma cuidado com o local que você frequenta, porque eles não querem fazer mal. Na verdade, são espíritos obsessores que eles não estão ali pra te fazer mal. Pelo contrário, eles querem que você fique bem, entre aspas, pra eles poderem fumar o seu cigarro, fumar suas drogas. Então, quanto mais você comprar drogas e fumar, pra eles é melhor. Quanto mais você abrir uma garrafa e beber, melhor, porque eles estão se alimentando junto, né? Só que o ruim é pra você que está vivo, que está se matando por causa disso. Porque eles já estão mortos mesmo, eles não estão nem aí pra cuidar da tua saúde, né? O que eles querem mais é se alimentar. Então, toma cuidado e vira um círculo vicioso. Quanto mais eles precisam do que você está ingerindo ou fumando, mais eles incitam você a fumar e ingerir mais, pra você alimentá-los mais. Então, toma cuidado com o que você bebe, toma cuidado com o que você fuma, toma cuidado com o que você usa, com o que você se alimenta. E toma lugar, principalmente, com os lugares que você frequenta, as amizades que você tem. Porque tudo isso é alimento pra esses espíritos obsessores autônomos. Ou seja, eles não estão aí pra nenhuma pessoa em específico. Estão aí pra sugar o que você, pra fumar o que você fuma, comer o que você come, beber o que você bebe. Então, você vai numa... Num lugar aí que tá todo mundo fumando, usando drogas e tudo. Nossa! É uma delícia pra eles. Eles estão em casa. Então, por isso que nesses lugares, os ambientes são densos, pesados. E a gente que tem uma energia mais sutil, precisa evitar esse tipo de ambiente. Senão, você vai passar muito mal, tá? E não tem nenhum tipo de proteção energética que vá te ajudar se você estiver justamente no habitat deles. Tá certo? Evita lugares pesados. Procura frequentar lugares saudáveis e ter hábitos saudáveis. Tudo pode ser gostoso, mas de uma forma saudável. Tá? É isso aí, gente. Então, esses aqui são os espíritos obsessores chamados autônomos. Espero que tenha ajudado. Grande abraço pra você. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.